Agora gente, o próximo caso é o seguinte, tem uma coisa que eu já vi muito nesses mais de 15 anos de jornalismo, foi traficante ousado. Antigamente a surpresa, né, foi quando surgiu a entrega de droga delivery. O pessoal achava o cúmulo da ousadia, a pessoa ligar, encomendar a droga e o traficante mandar entregar na porta da casa dela, né. Hoje, infelizmente, a turma faz isso até com uma certa naturalidade, né. Depois começou a onda de traficante ter maquininha de cartão. Todo mundo ficou naquela, nossa, os caras estão modernizando, né. Eu me lembro até um tempo atrás, nós mostramos aqui que o cara usava uma maquininha que quando imprimia o comprovante saía cabaré de não sei quem. Falei, pô, o cara compra a droga e depois ainda tem que se justificar em casa, né, se explicar quando chega a fatura, né. Quando surgiu o PIX, então, nem se fala, facilitou ainda mais a vida do traficante, né. O fato é que os caras vão arrumando cada dia uma maneira nova de vender droga. Olha esse lá em Muriáé. Cadê? O outro, coloca a outra imagem, o outro copião. Olha lá, o cara tá vendendo o kitzinho pronto. Um kitzinho ali com maconha, cocaína e um isqueiro. O cara coloca a maconha pro cara pitar, a cocaína pro cara cheirar e o isqueiro pra acender o baseado. Meu Deus, ô Vinícius, Vinícius tá ao vivo comigo? Fala pra gente, como é que a polícia chegou a ter esse cidadão ousado que inovou na traficância de droga com o kit droga? Fala pra gente. Deus, enquanto muitas pessoas trabalham e estudam muito pra ser mais criativas, pra empreender e inovar, tem gente que faz isso com muita facilidade, mas pro errado. Ontem à noite, a polícia militar de Muriáé, na zona da Mata, foi até o bairro São Pedro para realizar justamente uma operação contra o tráfico de drogas. Quando eles entraram ali ao bairro, próximo a um bar, eles flagraram ali um homem que estava a pé passando algo suspeito com um rapaz que estava em uma moto. Quando eles perceberam a chegada dos militares, o suposto traficante, vendedor de drogas, que tem 20 anos, tentou esconder algo ali na roupa interior, na roupa íntima, Matheus. Os dois, então, foram abordados. Com esse rapaz de 20 anos, os policiais encontraram justamente esse kit ali em meio às partes íntimas dele. Nesse kit havia uma porção de maconha, um isqueiro e também papel, seda, pra que o usuário pudesse enrolar e consumir a maconha. Com o cara que estava na moto, nada de errado foi encontrado. Mas ele confessou, ele confirmou que combinou de se encontrar ali com o suspeito nesse local para comprar cocaína. Só que, assim que ele chegou, a polícia militar também bateu ali com eles, viu? Só deu tempo dele escutar o suspeito dizendo, perdi. O tenente Hudson, da polícia militar de Murié, traz mais detalhes. Durante o patrulhamento pelas ruas do bairro São Pedro e Murié, nós abordamos dois indivíduos. Um deles estava fazendo compras de drogas e o outro estava vendendo. Esse que estava vendendo, estava vendendo drogas em um kit. Aproximadamente 50 gramas de maconha, um isqueiro. A droga estava envolta em um plástico, totalmente preparada para a venda. Uma situação nova e inusitada, né? Mas a gente aqui da polícia militar de Murié, nós estamos diuturnamente nas ruas, combatendo o tráfico de drogas e combatendo essas inovações do tráfico também. Vocês podem ter certeza que se voltarem a delinquir, se voltarem a fazer a mercancia de drogas na cidade, da maneira que estão fazendo, eles serão presos e, posteriormente, serão apenados. Tomara, tomara. E eu tinha esquecido, o kit ainda vem com a cedinha, né? Vem o isqueiro, a maconha, a cocaína e a cedinha para o cara fazer o baseado. Meu Deus, Vinícius, obrigado, boa noite para você, obrigado pelas informações. Legenda Adriana Zanotto